Olá meus cachorrinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lara e hoje eu tô aqui fazendo a parte 2 reagindo ao material espelar 2019 da Alice. Gente, agora é meu e eu sei que ela vai tirar. Tá, mas então vamos lá. Então a primeira coisa, vai, 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 não, o penal é o por último. É, tá, 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 o penal é o por último. Gente, olha, aqui já não tá tão aprovadíssimo, ó, porque ela riscou, mas é necessário a pastinha. É, tá bonito, né? Lindo, Mária. Eu acho que isso daqui é um R, né? Não é um L? É R. É R. Alice é R. É, era pra ter um furo aqui, mas não tem. Gente, olha, aqui tem esse convite, festa de aniversário. Nossa, é aniversário? É. É de cabaninha. Você vai querer dormir comigo, né? Aham. Gente, eu posso escolher quem eu vou dormir. Tá bem balançada. Eu vou escolher com quem eu vou dormir. Olha, gente, quantas? Tu queres dormir comigo? Quero. Tá, se a Maria Luísa quiser dormir com a Bela, eu escolho você. Se a Maria Luísa quiser dormir comigo, eu escolho ela, tá? Ah. Daí tu dorme com a Bela. Não. Tá, eu te escolho. Tá, mas aprovado, então. Só que, passa um paninho, sabe? Sim. Passa um paninho, porque esse troço aqui é... Gente, eu vou deixar aqui. Segunda coisa. Segunda coisa é o livro da MC. Gente, aprovado. Pronto. Agenda. Agenda aprovadíssima. Que tu vai ver em julho o meu aniversário. Gente, eu escrevi meu. Gente, não sei porque eu fiz isso. Tá marcado? Nossa, tá bem aprovado. Tá marcado. Ah, tá. Tá bem aprovado, ó, essa capa linda, maravilhosa. Fevereiro, maio, maio, julho, julho, calma. Aí, gente, ah! Ô, de novo, meu. Tá, gente, aprovado. Calma, deixa eu colocar no... Aprovado, gente. Calma. Gente, aprovado. Porque é necessário também a agenda. Isso aqui é dinheiro. Angelo está necessário também. Necessário. Tudo necessário. Isso aqui. Vamos ver as letras cursivas dela. É horrível, tá? Só pra avisar. Não, tá linda. Ai, que lindo. Ah, você já fez? Já. Eu não tenho. Eu tenho. Tá bem bonita. É. Olha aqui. Eu até esqueci. É, a pessoa esqueceu também. Ó, gente, as letras dela. Tá bonita, né, gente? A dela tá mais bonita. Eu acho. Ó, eu tenho novas agora no SOS. Que tu já viu. Agora... Você não viu o verde? Cadê? Ah, tá aqui. Eu tomei uma página. A Paula não percebeu. Gente, eu esqueci de um negócio. Muito bem. Aqui, ó. Tá, gente, aprovado. E olha aqui, ó. Aqui, ó. Vamos ver. Essas leis. Não, não, mostra. Provado. Eu jogo. Também tá provado. Não, não foi. Foi? Ah, tá. Já foi sim, né, gente? Tá doido. É porque não tem espaço pra colocar esses daqui agora. Esse daqui tá bem gordinho, gente. Que é de inglês, né? Mas é necessário. Ela não pode tirar. Nossa, gente. Olha esse desenho, que lindo. Ah, é uma carinha. No final também tem uma carinha bem pouquinha. Vamos lá ver. Cadê o final? O final. Gente, olha esse desenho, que lindo. Ah, ah. Cadê? Uma carinha. Ah, esse aqui eu tava fazendo lá. Olha essa carinha, gente. Que linda. Eu tava, eu tava fazendo. Peraí, gente. Gente, já vamos. Gente, já voltamos. Isso aqui já foi tudo isso. Ó, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse desenho. Ó, gente. Esse olho aqui, ó. Que eu... Oi, Rolly, Rolly. Oi, Rolly. Tadinha. Eu vou colocar aqui, ó. Ó, gente. Ela ainda não terminou esse. Mas olha esse. É um panda. Ah, é um panda. Olha aí. É pra ser um panda. E tem um coração aqui com pandinha. Olha. Eu amo panda. E aqui tem carinha. Eu fiz até uma trinta aqui. E você fez um like. Like, like. Ficou bonito o meu like? É. Esse daqui tá mais. Ah, solta. Calma. É pra mais, brincadeira. Não, não, não. Não precisa, não. Tem mais desenho. Ó, aqui, ó. Nossa, gente. Olha esse. Tem unicórnio. Como você fez, Alice? Eu fiz com a minha caneta. E aqui ela ainda não terminou, pelo jeito. Não, aqui ficou feio. Ah. E é isso também. E agora a parte mais perigosa. A capa já tá feia, né? Olha. É, tá bem sujinha. Mas dá pra limpar, tá, gente? E é necessário. Necessário penal. Mas se eu tiver outra, eu pego daí. Gente. 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 Eu sei que ela vai tirar aí. Eu vou tirar aqui, ó. Uma? Eu vou tirar duas. Tá. Tá? Tomara que não sejam minhas preferidas. Qual que são? Não, não, não. Calma. Eu acho que eu vou adivinhar. Eu vou tirar. Esta. Lá. E bora. Esta. Vou tirar três, eu sei lá. Tá. Não, não. Essa daqui não. Eu vou ser querida, tá? E esta. Não. Peraí. Volta esta. Esta daqui tira. Tá. Esta daqui é meio feia também. E eu vou tirar uma que eu acho que você não vai querer. Uma destas. Não, para. Cadê? Tira as duas. Tá bom. Eu gosto até que destas. Mas é mais azul. Eu não gosto muito da rosa mesmo. Ah, então... 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 Também não gosto muito. Não, não, não. O laranja. Tá. Olha, gente. Eu amo azul. Eu queria ter o azul. É só por um dia. É, gente. Sem querer, eu deixei ela ficar... Então, gente. Esses daqui que sobraram dela... Ai, gente. Eu sem querer... Ela não sabia, mas ela... Eu sabia, mas sem querer eu tirei. Porque eu não sabia. Eu pensei que ela estava dizendo para mim não tirar a tampa. Ah, não, não, não. Tá. Gente, agora vamos ver aqui a bagunça dela. Então, isso daqui aprovou. Só que isso daqui eu tirei. É. Mas elas estão bem boas. Cola. Cola, gente. Aprovada. Só é muito difícil abrir. Rolly tá baixando. Justo, Rolly. Gente, não. Ó, gente. Acabou dela. Para, Rolly. A gente tá gravando o vídeo. Ô, Rolly, a gente tá gravando o vídeo, tá? A gente aqui cola dela para o barco. Ela tá aqui, gente. Gente, a Rolly não vai aparecer na mão. Gente, não. Vamos deixar... Gente, a Jout só vai deixar a Rolly entrar. Vem, Rolly. Vem. 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 Entra. Entra. Entra, Rolly. Vem. Vem, Rolly. Eu coloco ela em cima da cama. Tá? Vem. Rolly. Gente, a gente já volta. Rolly já volta. Gente, a gente já volta. Tá feito. Pronto, gente. A Rolly já está. Eu não tô fazendo xixi? Não. Eu tô sentada. Não, ela tá sentada. Agora está deitada. Tá, gente. Então, esse lado aqui tá provado até aqui. Menos a etiqueta. É, eu jogo muito atrás. Ó, gente. Que... Nossa, gente. Cadê essa caneta? Ah, tá aqui, ó. Gente, não sei se eu tiro ou não. Ai, que legal essa caneta. Eu não uso mais. Sério? Uhum. Quer que eu te dou? Por quê? Não sei. Porque agora eu ganhei essas canetas novas. Ué. Quer pra usar? Ah, ela não tá mais aparecendo. Mas é no branco, né? Ai, tá. Entendeu? Dá uma folha aí. Caiu do meu caderno. Ali, ó. Tá. Deixa eu ver, gente. Deixa eu pegar lá de trás, né? Deixa eu ir lá de trás. Isso. Hum, tá indo. Ah, não. Tá indo sim. Oi. Gente, não tá funcionando muito bem. Jesus, quem tem aqui? Nossa, eu fiz bem na página do Unicórnio. Sem querer. Eu não tinha visto. Não, gente. Eu vou tirar. Vai, pode ser. Eu vou tirar. Tá quase acabando também. É, já acabou mesmo. Acabou. Acabou. Eu fui quase bem querida com ela. É. Ela tirou mais coisa que eu. É, ela. Tirei isso. Eu já fiz. Eu já vou deixar ali no escrito. Gente, ela tem mais coisas que mim. É, gente. Desse lado aqui tá tudo aprovado. Só aquelas ali que eu tirei. Agora eu vou ver desse outro lado. Gente, eu vou falar um negocinho. Para a Lara rapidinho. Tá. Rapidinho. E a gente, eu já volto. Tá, gente. Ela já falou. É um segredinho que... Ó, gente. Eu vou agora ver. Que eu não posso abrir ninguém. Agora eu vou ver aqui os... Mas dela eu posso. Que ela é minha melhor amiga. Agora eu vou ver. Nossa. Eu até escrevi no meu caderno. D.F. É para a Lara PV. Sério? Uhum. Ó, gente. Eu vou ver aqui, sabe? As canetas. Cadê só as outras canetas? Só tem uma azul. Sério? Só vem essas no kit? É porque a rocha não veio. Ah, por quê? Tem mais uma azul aqui. Por que eu não veio? E uma prisa. Ó, gente. Tá sim aprovada as canetas. As canetinhas, né? Na verdade. Tá aprovada. Deixa eu ver. Cadê o meu lápis? Ah, tá aqui. Esse daqui é um lápis roxo. Porque eu não tinha mais. Que eu perdi. Deu pra eu perder esse daí mesmo. Ah, ó, gente. Tá aprovado. Agora vamos ver se eu vou tirar algumas coisas. Dois laranjas. Dois laranjas. É um laranjo escuro. Mas pinta do mesmo jeito. Olha. Vou te mostrar. Posso fazer aqui atrás? Vou fazer aqui, tá? Listo. Ó, gente. Pinta da mesma cor. É verdade. Escuro. Laranja. Viu? Esse aqui é um pouquinho mais. Não. Esse aí é diferente. É diferente, né? Não, gente. É igual. Não dá pra ver que é um pouquinho diferente? Não, gente. Não é. Eu vou tirar um, tá? Não vou tirar os dois. Vou tirar esse. Não vou memorizar. Não vou memorizar. Esse daqui é o claro, olha. Marca esses negócios. Não, não queria o marco. Eu queria o claro. Ah, pera. Não tirei nada. É só um negócio. Ah, uai. Ah, sou maldosa. Ó, gente. Esse daqui é o claro, tá, gente? Eu só queria. Não, eu deixei o claro. Eu não ia tirar nada. Mas sem querer eu tirei o negócio. Ó, gente. Eu não sabia que a vizinha era a minha conta. Eu deixei o claro. Eu deixei o claro, tá? Eu deixei o claro. Já que você queria. Vamos ver se dois rosas não tem. Não tem dois rosas. Amarelo só tem um. Laranja que eu tirei, né? Então, o resto... Gente. Não, não precisa. Esses verdes são muito parecidos. Mas... Mas não são, tá, gente? É, não são. É porque essa cor aqui... Quer ver, gente? A cor? É musgo. Quer ver? Cadê? É musgo. É... Não precisa mostrar. É um... É um musgo. Olha, tá escrito aqui, olha. Aqui, ó. Peraí que tá com calho, mano. Calma, deixa eu ver. Não, não, não. Dois dois. E eu vejo. Deixa eu ver. Sério, sério. Sério, esse... Não, deixa eu ver. Depois eu vejo. É ver alguma coisa. Valeu. Espera. Não deu pra ver. Não fala pra mim que eu quero saber. O que é que eu não leio? É que não dá pra ver. Se esse daqui dá pra ver. Esse daqui também dá. Ah, esse daqui dá. Verde. Verde. Ouro. Ouro. Esse daqui dá. Verde, verde. Verde, verde, green. Tá, gente. Esquece. É verde ouro. Sério? Sério? Deixa eu ver. De pertinho dá pra ver. Mas eu não tô achando onde que vai. Calma daqui. Pera, onde que esse daqui é? Pra ver. Vai do lado desse. Ah, tá, tá, tá. De ali onde que dá pra ver. Aqui, ó. Sim, sim, sim. Só que tá aqui. Ouro. Ouro. Olha o que eu tô achando aqui. Ah! Pronto. Verde, ó. Aí, gente, já volta. É verde. É, gente. É verde, ó. Só que parece verde, ó. O resto tá tudo aprovado. Então, gente, foi isso daqui que eu tirei dela. Foi pouca coisa, gente. Só foi três coisas, gente. É. Três coisas. E eu só uma. Três coisas, eu tirei. Vou ficar comigo. Não. Pra você comer. Então, então, daí. Daí eu fico com o teu e Deus quer comer um dia. Pode ser? Então, peraí. Gente, eu acho que eu vou devolver o laranja. Vou pegar a cor. Eu sei que por ela vai pegar. Não. Não. Não, mentira. Tá ento, eu vou dar o amarelo e Deus. Verde, eu acho que eu vou usar mais. Eu vou te dar uma dica. Verde. Amarelo é muito fraco. Tá. O verde eu vou pegar. O azul eu vou deixar contigo, tá? O azul e o laranja. Daí eu vou pegar outra cor. Pra mim. Só por um dia. Daí ela fica com o meu estabilho. Daí eu posso usar na escrita. O que pode usar na escrita é o guia. Gente, que difícil. Ah, gente. Então eu deixo esses e vou pegar, eu acho que eu vou pegar o esse daqui. Esses dois, ó. Então, combinado? Não, peraí. Não, devolve o azul. Pega o zero. Tá bom. O guia já florescei. Hã? Então, paga o zero. Devolve o azul. Não. Quanto é? É os três, então? Sim. Não. Sim. Não. Pode ser. Pode ser. Daí você fica com quantos? Um, um, quatro, quatro. Cinco. Esse daqui é mais perto que esse. Daí já é bom. Então, pera. Tira mais um. Porque daí você fica com quatro e eu fico com quatro. Entendeu? Não, mas daí eu tenho... É porque eu tenho sete. Daí, pra ficar justo desses, daí eu tiro um e deixo lá na minha casa. Ah, tá. Tira o... Tira esse, né? Esse daqui é... Não, eu vou tirar esse daqui porque eu já tenho esse. Ah, tá. Verdade. Mas eu vou deixar no meu penal ainda. Pronto. Porque, né? Eu ia usar. Eu te empresto, então, tá? Depois. Mas... Dei que eu usei. Mas... E... Tá bom. Mas... Então, gente, esse foi o vídeo. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o seu. La like. La like. Gente, agora a gente mudou pra la like. La like. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho da notícia. Clique no botão de compartilhar. Que tem um botãozinho de compartilhar pra você ver. E também ative o sininho da notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E se inscrevam no meu canal. Tchau. Foi muito legal. Fui. Acabou. Peraí. Fui.